Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem de Mateus, no capítulo 13, versículo 57 e 58, que fala o seguinte. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse. Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Vocês lembram que semana passada nós estudamos os versículos anteriores, que falava, 54 e 58, que falava sobre a questão de Jesus lá em Nazaré. E as pessoas perguntando, onde vem tanta sabedoria e como realiza tantas maravilhas? Ele não é filho de José? Ele não é filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Os seus irmãos não são entre nós? As suas irmãs também? Questionavam isso. Questionavam Jesus. Como pode ter uma pessoa tanta sabedoria se veio de um lugar tão medíocre, tão inexpressivo como Nazaré, que era um pequeno vilarejo? E hoje a gente vê que eles estavam escandalizados em Jesus. Se escandalizaram. E Jesus fala, não há profetas sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E ainda fala mais, não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Mais um tema extremamente interessante, claro. Já não são temas doutrinares, a gente não está estudando aqui uma passagem onde Jesus dá seus ensinamentos morais e éticos. Mas são temas importantes para a gente contextualizar a vida de Jesus. Para a gente entender a cultura judaica e o pensamento judaico da época. E isso parece que não, mas vai nos dando uma visão mais ampla do que realmente aconteceu nos tempos do Cristo. Então, por isso que a gente aqui não pula os versículos, a gente vai versículo a versículo. Não temos pressa. Temos já mais de três anos de estudo e estamos no capítulo 13. Terminando hoje o capítulo 13 de Mateus, que é um estudo bem criterioso, com bastante calma. A gente traz bastante palavras-chave, muitas vezes importantes são as palavras-chave em hebraico, em grego, que é o greco iné. A gente traz isso para que a gente possa, traz bastante contextualização para a gente entender verdadeiramente Jesus. E aí está aqui, vamos começar o nosso estudo. Como é que o cara pode ser messias se veio de Nazaré? As autoridades religiosas e políticas começaram a ameaçar-lhe até mesmo a vida. A gente já sabe aí que Jesus já era uma pessoa não grata dentro do judaísmo. E a sua família, conforme se vê no 12º capítulo de Mateus, achou que seu ardoroso e constante ministério afetara sua mente. Alguns já estavam achando, lembra, naquela que fala que sua mãe e seus irmãos estavam ali porque achavam que ele tinha perdido o juízo? Está lá no Mateus, no versículo 12. Se vocês não lembram, vai lá na página da Rádio Rio de Janeiro, procura lá nos nossos estudos, no caminho de Jesus, e procura os estudos do capítulo 12. Já tem muito tempo isso. Aí vocês vão encontrar lá falando sobre isso. Essa irritação da parte dos outros serve de prova suficiente. Jesus não era um homem comum. Não era um homem comum. As pessoas sabiam que ele não era comum. Tanto é que ficavam irritados. O judaímo ficou irritado com vários eventos criados pelo Cristo, por várias coisas, as curas, os fenômenos da natureza e tantas coisas que Jesus começou a fazer. E aí, em vez de seguirem o Cristo, começaram a tentar eliminá-lo, porque ele começou a mexer com o status quo dessas pessoas. As pessoas viviam em cima de uma estrutura religiosa extremamente importante, que dava muita regalia para eles. E o Cristo ameaçava tudo isso. E aí Jesus fala, não há profeta sem honra, se não na sua pátria e na sua casa. Esse adagio pode ser encontrado não só na literatura judaica. Isso é um provérbio antigo, mas também na de diversos povos antigos, sendo assim um refrão universal. Até hoje se usa esse refrão, esse provérbio. Píndaro, poeta grego, falou do fato e da grandeza de murchar diante da lareira do lar. A gente vê isso em hoje, capítulo 12, versículo 3. E diversos escritores, entre os romanos, disseram algo semelhante. Jesus usou um adagio, um provérbio antigo, que era comum na época. Jesus se apropriava muito do que já existia, porque isso ficava mais fácil o entendimento para o povo da época. Jesus usou isso, falou um termo conhecido da época. Os judeus não davam atenção aos próprios líderes, pois a história dos judeus mostra que do povo é que provinha alguns de seus homens mais poderosos, como o famoso rabino Sachariá, que era filho de um açougueiro. Olha só. Na própria história do judaísmo falava isso. Sachariá era filho de um açougueiro. E Ocanã era filho de um ferreiro. A gente vê lá no Mishnah, no Sot, capítulo 5, século 1. Sanxedrim, lá também, nas folhas 96, 1, disse que Judá, bem Betirá, disse o seguinte. Cuida em não falar mal dos filhos do povo comum, porque deles vem a lei. Jesus proferiu esse adagio sobre outras circunstâncias, para além do território da Galiléia, como vemos em João, no capítulo 4, versículo 44, no capítulo 3, versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. João fala isso. Então, a gente vê que a falta de fé em alguém importante ter saído de uma cidade como Nazaré, colocou as pessoas em descrédito. É muito comum a gente ver hoje, dentro das famílias, por exemplo, um indivíduo que tem uma postura moral diferenciada, uma questão ética diferenciada, muitas vezes é questionada dentro da sua família. Porque ela não aceita fazer coisas que é do cotidiano daquela família, coisas que já fogem daquela pessoa, porque a moral dela não permite, a ética dela não permite. E muitas vezes ela é taxada como snob, como boba e vários outros termos mais chulos, porque simplesmente já alcançou um nível que não aceita certas coisas. Ou então, quando o indivíduo faz uma reforma íntima e a família é a primeira a questionar, dizendo que aquela pessoa nunca prestou, porque agora está fazendo papel de santinho. É comum isso. Vamos lá. Primeira palavra-chave, profeta. Que Jesus falava como profeta, não tem honra em sua pátria, nem na sua casa. O profeta é alguém por meio de quem se dá a conhecer a vontade e os propósitos divinos. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 70, e em Atos, capítulo 3, versículo 18 a 21. Então, embora a etimologia do termo hebraico para profeta, que é nave, seja incerta, o emprego desse termo distintivo mostra que os profetas verdadeiros não eram anunciadores comuns, mas eram porta-vozes de Deus, no entendimento judaico, homens de Deus, com mensagens inspiradas. A gente vê em 1º reis, capítulo 12, versículo 22, 2º reis, capítulo 4, versículo 9, capítulo 23, versículo 17. Eles não se achavam no grupo íntimo de Deus e eles se revelavam, eles se achavam no grupo íntimo de Deus, eles lhe revelavam seus assuntos confidenciais. É assim que se pensava. Conforme está em Jeremias, capítulo 23, versículo 18, Amós, capítulo 3, versículo 7, 1º reis, capítulo 17, versículo 1. Eram pessoas que tinham contato íntimo com Deus e sabiam, através desse contato, de coisas e revelavam essas coisas ao mundo. É assim que se pensava ser profeta. A palavra profética, grega, significa literalmente proclamador, pro, antes ou ante, e femi, femi, né, dizer ou clamar, dizer antes, clamar alguma coisa antes de acontecer. E assim descreve um anunciador, alguém que torna conhecidas mensagens atribuídas a uma fonte divina. A gente pode ver isso lá em Tito, né, capítulo 1, versículo 12. Embora isso inclua a ideia de alguém que prediz o futuro, o significado fundamental da palavra não é o de predição. Conforme vem em Juízes, capítulo 7, versículo 10. Todavia, gente, viver em harmonia com a vontade de Deus exige que a pessoa conheça quais são os propósitos revelados para o futuro, de modo a poder harmonizar seu comportamento, seus desejos e seus objetivos com a vontade divina. É reforma íntima. Assim, na grande maioria dos casos, os profetas bíblicos deveras transmitiram mensagens que estavam diretamente ou indiretamente relacionadas com o futuro. Principalmente como diziam acerca do Messias, da vinda do Messias. Os profetas falavam da vinda dele. Estavam citando o Messias o tempo todo. E aí eram prevendo a vinda. Então, o profeta também. Não eram só os anunciadores do futuro. Eles eram intérpretes, muitas vezes, das mensagens de Deus. Eles traziam as leis divinas. Falavam em nome de Deus. Em nome dos benfeitores espirituais. É assim que a gente tem que entender. Então, profeta eram esses indivíduos que tinham essa capacidade de trazer esses instrumentos. Na verdade, eram os médiums. Aquelas pessoas que recebiam do mundo espiritual mensagens e as traziam para o povo. A gente vê hoje tão comum. Chico Xavier foi um grande profeta. Um grande médium. Podemos dizer, se usarmos a linguagem antiga, um grande profeta. Se pensarmos na linguagem atual, um médium. Divaldo Franco foi outro grande profeta na linguagem judaica. E um médium na nossa linguagem. Então, é isso que fica definido aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje, estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 57 e 58, que diz assim. Escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhes disse. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Nós estudamos já alguma coisa na primeira parte do nosso programa. Falamos sobre a questão do profeta. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo. E que fala, mais um trechozinho, que fala assim. Não fez ali muitos milagres. Marcos diz no texto, paralelo, não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 5. Então, não é que não fez nenhum milagre, né? Porque a ideia de milagre, na época, curar enfermo era um milagre. Mas é a maneira como Marcos coloca. E também mostra o que Mateus não menciona. Que isso foi motivo de admiração para Jesus. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Não sei se Jesus iria se admirar. Jesus sabia da incredulidade. Ele foi criado ali. Mas é a maneira como Marcos fala. Às vezes, Jesus operava em milagres sem a participação da fé, da pessoa curada. Pois era movido por pura misericórdia. Mas, às vezes, requeria a prova da fé. Provavelmente, por causa de seu desejo de ensinar, com os milagres físicos, certas lições espirituais. Falando sobre a questão ética e moral. Especialmente, que se deve ter plena confiança em Deus. Ou, talvez em certos casos, a fim de que as pessoas curadas demonstrassem que o aceitavam como Messias. Não é bem por aí, mas pode-se entender isso também. Então, Jesus não fez muitos milagres. E o que é milagre na época? O que era citado como milagre? Ocorrências que maravilham ou espantam. Isso era a visão da época. Efeitos no mundo físico que ultrapassavam todos os conhecimentos humanos ou naturais da época. Tudo que é conhecido. E que, portanto, são atribuídos a uma causa sobrenatural. Ou a derrogação da lei de Deus. Nas escrituras hebraicas, a palavra Mofet, às vezes traduzida por milagre, significa também portento, maravilha e sinal. A gente vê em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46. Isso em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Frequentemente, essa palavra é usada em conjunto com a palavra hebraica Ote. Que também significa sinal. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34. A gente vê um exemplo disso. Nas escrituras gregas, a palavra DINAMIS, poder, é traduzida como obras poderosas, capacidade, milagre. A gente vê isso em Mateus, capítulo 25, versículo 15. Lucas, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Um milagre espantoso para os olhos de quem o observa. É algo além da sua capacidade de realização, o mesmo de plena compreensão. É isso que o pessoal chama de milagre. Não compreende. Antigamente, um relâmpago era um milagre. Um trovão era um milagre. É também uma obra poderosa, que exige maior poder ou conhecimento do que ele possui. Mas, do ponto de vista daquele que é a fonte de tal poder, não é milagre. Porque, vamos pensar assim, para aquele pessoal, aquilo tudo que Jesus fazia era um milagre. Mas, para o próprio Cristo, não. Porque ele conhecia as leis que regem o universo e, manipulando elementos disponíveis, fazia o uso dessas leis para que curas surgissem, que a natureza parasse de fazer, por exemplo, uma tempestade, multiplicar pães. Porque ele conhecia as leis. Então, ele não derrogava as leis. Ele usava das leis que regem o universo para fazer as coisas acontecerem. Ele o compreende e tem capacidade de realizá-lo. É isso que Jesus fazia. Ele compreendia as leis. Assim, muitos atos realizados por Deus, ou por Jesus, vamos dizer assim, são espantosos para os humanos, que os observam, para nós. Mas, são apenas o exercício do poder, do conhecimento. Quando alguém cria em uma deidade, em um Deus qualquer, especialmente no Deus da criação, aí é o nosso Deus, falando em Deus, não pode coerentemente negar o poder de Deus, de realizar suas espantosas coisas aos olhos dos homens. A gente vê isso em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Gente, realizar, a gente vê tantas coisas, quem é do meio espírita, eu já vi tantas coisas, posso falar assim, que, para muitos, seriam milagres. Mas a gente sabe das leis que regem o universo. Estudando a doutrina espírita, a gente conhece isso e sabe que não são milagres. Na verdade, são a utilização de leis. Num processo de cura espiritual, que eu trabalho com cura, com médico do plano espiritual, eu já vi inúmeras cirurgias, com pessoas com câncer, com tantas outras doenças, que são curadas. E que a medicina não entende como o tumor desapareceu, como certas coisas, como órgãos desaparecem, que eu já vi situações desse tipo. A pessoa ia ter que operar para tirar um determinado órgão e que foi operado espiritualmente, tirou. Que nódulos no pulmão, que somem e fica só a cicatriz. Já vi tantas coisas. Já vi espírito materializado. Seriam tudo milagres. E, de fato, não são milagres. São leis que os espíritos se utilizam para realizar certas coisas. E mais nada. Vamos lá. Incredulidade. A gente vai trazer aqui vários pensadores que falam sobre a incredulidade. Matheus Henry declarou. A incredulidade é o maior obstáculo ao favor de Cristo. Se em nós não são operadas obras maravilhosas, não é devido à falta de poder e graça da parte de Jesus, mas por falta de fé em nós. Falei agora há pouco sobre a questão dos tratamentos, das curas espirituais, das cirurgias espirituais, sem corte. Estou falando de cirurgia aqui sem corte. Os espíritos não precisam cortar para retirar um tumor. Eu já vi muitas cirurgias sem corte. Muitas pessoas vão e são curadas. Muitas vão e não são curadas. Aí tem alguns fatores que envolvem isso. Claro, um, o merecimento, o final da prova. Tem tantas coisas. E outro, a fé. Pessoa incrédula, dificilmente consegue obter êxito diante de uma situação dessa. Stark comentou. De fato, Jesus é filho do carpinteiro, mas daquele carpinteiro que fez o céu e a terra. Preconceitos sem fundamento, vezes sem conta, são empecilhos no caminho da fé. Ele fala que Jesus, ele extrapola, além de ser filho de um carpinteiro material, ele era do carpinteiro maior, que era Deus. Como todos nós o somos. Mas aí a gente pensa naquele pessoal que achava que Jesus era o filho de Deus. Stark diz isso. Elbner diz o seguinte. Jesus não necessita da aceitação de seu amor e de suas bênçãos. O orgulho traz consigo o próprio julgamento. Jesus não necessita da nossa aceitação, do nosso amor e da nossa bênção. Ele não precisa de nada disso. Ele é o que é. Nós é que precisamos ter fé para transformarmos as nossas vidas na afeição do próprio Cristo. Isso é importante que a gente registre e tenha em mente. É importantíssimo. Adam Clark escreveu. A incredulidade e a censura expulsam Jesus do coração, tal como aqueles que o expeliram de sua cidade adotiva. Falando de modo geral, um homem só pode ser reputado em pouco pelos próprios parentes, porque para eles é difícil contemplar com os olhos da fé uma pessoa que estão acostumados a ver com os olhos da carne. Para entender o Cristo, precisamos olhar com os olhos da fé. Porque muitas vezes pelos olhos da carne ficamos tão míopes que não enxergamos o Cristo. Os olhos espirituais falam muito mais sobre Jesus do que os olhos da carne. Os olhos da carne olham a matéria. Os olhos da fé, os olhos do Espírito, olham além da matéria. É importante a gente ter isso registrado em nossas mentes. Vamos lá. Butrich diz o seguinte. Com frequência pensamos que o ceticismo é direito nosso. Podemos crer ou não, segundo nossa preferência. Não nos apercebemos que o ceticismo é uma horrível ofensa ao nosso próximo e contra Cristo. O poder do céu entra em curto circuito. Ocasionalmente o ceticismo baseia-se na honestidade, mas geralmente não passa de um preconceito emboltado e calamitoso. Eu quero dizer assim, o cético, na grande maioria, são pessoas que são preconceituosas. Porque não param para fazer uma análise criteriosa. Simplesmente negam e ponto. São os materialistas, os ateus, que negam Jesus, que negam a Deus e ponto. Não param, não estudam, não buscam informações. Simplesmente não aceitam. E fica complicado isso. Emmanuel, através de Chico Xavier, tem uma página muito interessante que é Enxertia Divina. Eu vou trazer alguns trechos aqui, dessa capa, para a gente poder ver o que Emmanuel fala. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para o tornar a enxertar. Paulo, Cartas Romanas, capítulo 11, versículo 23. E aí começa Emmanuel falando. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual. Objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. É o que diferencia cada um de nós, a condição espiritual, moral e ética em que nos encontramos. Ele divide, Emmanuel divide a vida assim. Cementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, fluorescência, frutificação e aí a colheita, que é o ápice. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho, pelo aprimoramento da árvore. É imprecedível haja fartura e proveito. Na luta espiritual e em identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingido o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual com vista a nossa sublimação para a vida eterna. Cada novo dia de sua experiência humana recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a benção ou desprezá-la. Repara, atentamente, quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá para o intermédio de uma dádia aparentemente significante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu. Iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, inovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará de balde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Encerramos aqui com essa linda página do Emmanuel. Até a semana que vem, gente. Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Aba conhecimento do Year's TNo Sao Atent anime Desespero A Tchau, tchau.